Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você melhorar a sua noite de sono. Cara, às vezes são detalhes, ajustezinhos que você vai fazer e você vai melhorar muito. Se você está tendo insônia, vem comigo que pode ser que alguma dessas coisas que eu vou falar aqui vão melhorar, você tem um maior conforto na hora de você deitar para dormir e vai te ajudar na questão da sua insônia, da sua ansiedade. Bem que se a sua insônia e ansiedade for por conta do dinheiro, eu não vou poder estar te ajudando nesse caso. Ou sim, vou poder sim porque tem uma dica que vai ser boa para esse momento. Vamos do começo. Primeira coisa, curte esse vídeo agora no início para você não esquecer porque eu sei, eu sei que se você deixar para depois você vai esquecer então curte e se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram quando terminar esse vídeo porque além de ter tudo que eu posto por lá, conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino lá também tem o Close Friends que eu mostro assim, gente, Close Friends é o suco do entretenimento eu já falei isso aqui, mas eu vou continuar falando. Terça sem tabu que acontece todas as terças-feiras pelo Close Friends lá no Instagram é o suco do entretenimento. Então se você curte conversas sem tabu, sem mimimi, sem meias palavras, sem ficar com medo de cancelamento, politicamente correto vai lá para o Terça sem tabu, vai para o Close Friends porque assim, lá o papo é reto, direto é outra conversa. Então corre para lá. Primeiro ponto para você melhorar a sua noite de sono é, cara, dá uma olhada na sua roupa de cama, vê se você está trocando a sua roupa de cama com uma periodicidade correta. Por quê? Cara, é indicado você trocar pelo menos uma vez por semana então a cada sete dias você trocar o seu lençol, a fronha, você precisa fazer isso a coberta ou a colcha que você se cobre, dependendo. O edredom você pode trocar, você pode botar para lavar uma vez por mês ou 15 em 15 dias. Vai depender da onde você mora, se você dorme com o edredom todo dia se você dorme com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Então o edredom não segue essa questão dos sete dias pode ser de 15 ao mês. Mas lençol, fronha e a parte que você cobre a sua cama quando você arruma a sua cama, que eu espero que você arrume a sua cama quando você acorde isso tudo você precisa trocar uma vez por semana. Por quê? Com o tempo, a sua roupa de cama ela vai ficando ali com suor, porque quando a gente dorme, querendo ou não, solta, a gente sua sabe? Solta, ah, vai estar com ar-condicionado. Mas solta, solta os crementos do nosso corpo ali então fica bactéria, tem poeira, né? Da casa. E aí isso acaba deixando a roupa de cama não com aquela leveza, sabe? Aquele aspecto de roupa limpa, aquela qualidade de vida, sabe? De você deitar pra dormir numa cama limpa. Então isso pode estar interferindo, sabe? Você demorar na cama, ficar rolando ali. Eu não sei se você já teve a experiência mas eu espero que sim. Se você não teve, um dia você vai ter. De você dormir numa cama de hotel, sabe? Um hotel bom. Cara, você deita na cama e você apaga igual uma pedra. Por quê? Porque a roupa de cama tá limpa, sabe? Aquela coisa, sabe? Aquela roupa de cama limpinha que você deitou naquela cama arrumada. Então isso vai ajudar você a pegar no sono mais rápido. Segundo ponto é, se o seu colchão tá ruim. Cara, se o seu colchão, você deita, ele tá mole demais ou ele tá duro demais ou ele já tá todo deformado. Cara, se ele tá mole demais ou duro demais você precisa trocar o seu colchão. E você precisa de um colchão confortável pra você dormir. E isso é um investimento na sua vida. De repente você tá gastando dinheiro comprando tantas outras coisas, mas cara, você não tá conseguindo usufruir dessas coisas porque você tá cansado mentalmente. Você não consegue dormir. Então, cara, investe no seu sono. Investe na qualidade do seu sono. Então, troca o seu colchão. Caso você esteja... Cara, Tiago, meu problema não é o colchão que tá duro, tá mole. Olha, ele tá deformado. Aqui está o lembrete de lavar a roupa. Tá vendo, ó? Eu coloco na Alexa. Não foi programado. Mas eu coloco na Alexa pra me lembrar de lavar a roupa e hoje eu tenho que lavar o meu edredom. Me perdi um pouco aqui porque a Alexa me desconcentrou. Mas eu acho que eu tava falando da questão de... Ah tá, do colchão deformado. Cara, se ele tá deformado, uma dica. Vira o seu colchão. Por quê? Você virando o seu colchão vai ajudar porque o outro lado não vai tá deformado. Pode ser que isso ajude você ficar mais tempo com o seu colchão. Mas aí você vai juntando dinheiro pra trocá-lo assim que você, né, puder. Porque às vezes a gente dorme muito de um lado, dorme no meio do outro lado da cama. Então, acontece isso de ficar deformado. Vira que vai te ajudar. Terceira coisa, espirrar um cheiro na sua cama. Cara, pegou sua roupa... No meu caso, ó, onde eu moro, eu não tenho muito espaço pra guardar a roupa de cama. Então, eu não tenho várias. Eu só tenho a que tá na minha cama. Mas o que eu faço? Eu tiro, lavo... Aqui no prédio tem lavanderia. E aí lava e seca. Então, eu lavo, seco, já boto a mesma roupa de cama porque, né, não tenho onde guardar. Então, pra que eu vou ter várias e perder espaço aqui, o espaço que eu não tenho. E aí, depois que você arrumar a sua cama toda, com tudo limpinho, cara, espirra um cheiro pra sua cama ficar ali bem cheirosa. Arruma a sua cama. Todo dia de manhã, quando você arrumar a sua cama, você espirra esse cheiro. Por quê? A sua cama vai tá sempre cheirosa, vai tá sempre, sabe, agradável. E não... E assim, se você tem esse hábito, tenta tirar o seu hábito de ficar deitado ou sentado na cama durante o dia, trabalhando ou estudando, tenta estudar numa cadeira, trabalhar numa cadeira pra o seu cérebro entender que a hora que tu vai pra cama é a hora de dormir. E também pra você não ficar sujando a tua cama e você ter, sabe, a sua cama ali toda limpinha, cheirosinha, pra quando você for deitar à noite na hora de dormir. E aí, uma dica do cheiro na hora de dormir é interessante, assim, não acontece comigo, tá? Mas com a maioria das pessoas acontece. O cheiro de lavanda, isso ajuda a melhorar o sono. No meu caso, não ajuda porque eu não gosto muito do cheiro de lavanda, então esse cheiro me irrita. Se esse cheiro de lavanda não te irrita, cara, espirra a lavanda antes de dormir que vai ser sucesso. Quarta dica, e essa é boa pra quem tem ansiedade, que é, não leva os seus problemas pra cama. Mas como que eu não vou levar meus problemas na cama? Cara, às vezes a gente deita e aí a gente cisma, assim, né? Do nada, a gente quer fazer a reflexão da nossa vida. A gente quer ver, tipo, a nossa infância, o que a gente fez na infância, o que eu mudaria se eu voltasse a ser criança. E aí a gente lembra daquela professora que foi na mala com a gente, do amigo que fez sei lá o que com a gente na infância, que traiu, que foi um talarico. Lembra do pé na bunda que a gente tomou, lembra do dinheiro que a gente queria ganhar e não tá ganhando. Enfim, a gente, isso tudo vem, a gente deita, parece que os pensamentos estão ali na cama. Na hora que deita vai vir tudo na cabeça e a gente começa a fritar na cama e não consegue dormir. Uma coisa que eu tenho feito é, eu sento, eu saio da cama e eu penso tudo que eu tenho que pensar. Tipo, ai, beleza, isso aqui não deu certo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou e tal. Beleza? Beleza, agora é a hora de eu dormir, eu vou deitar ali e eu não vou refletir em nada do meu dia, eu vou deitar pra dormir. E aí eu deito pra dormir e eu fico, assim, quando esses pensamentos vêm, que eles cismam em voltar, eu começo a expulsar eles da minha mente, tipo, não vou pensar. E aí eu concentro na minha respiração, tento manter a minha mente vazia pra conseguir dormir. Se nada disso funciona, isso tudo vai ajudar. Cara, a parte da higiene você tem que fazer, ajudando ou não o teu sono, você precisa trocar sua roupa de cama uma vez por semana. Mas se o restante não funcionar por conta da ansiedade ou depressão, alguma coisa assim, aí você tem que procurar um médico e aí você faz um tratamento ali, usa um remédiozinho pra dormir durante um período pra dar uma relaxada. Vai ser sucesso. Há pouco tempo eu tive que tomar um remédio pra dormir porque, enfim, tava extremamente ansioso. E aí foi um tratamento rápido, foi um tratamento de uma semana que eu fiz, consegui regularizar tudo. Eu tomei, eu acho que esse remédio tem que tomar com receita, então não tem problema falar. Eu tomei Zolpidem e aí eu tomei por uma semana. Gente, foi só uma semana tomando aquela, ele é sublingual. Cara, acabou, regularizou. Então não precisa ter medo de tomar remédio se for com prescrição médica, beleza? Eu fui no meu médico, conversei com ele, ele me passou o remédio, eu tomei por uma semana, regularizou minha ansiedade, controlou e tá tudo certo. E agora eu tô aqui gravando esse vídeo dando essas dicas pra vocês porque passei por isso. Todo esse processo de trocar roupa de cama, tudo isso eu fiz, mas o hábito de trocar roupa de cama uma vez por semana eu já tinha mesmo antes, tá? A única coisa que eu fiz foi o lance do remédio, da ansiedade, que era uma coisa que tava bem descontrolada, na real, né? Quem não tá, quem não tá feliz? Muito bom, você tá num bom caminho. Então me conta aqui nos comentários como é no sua noite de sono, qual é o seu problema? É ansiedade? É higiene? Você é seu porco? Você não tá tirando sua roupa de cama pra lavar? Se você nunca fez a experiência do cheiro, faz a experiência do cheiro, fica agradável, seu quarto fica cheiroso e aí isso ajuda muito no teu sono, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui tratamento, pra você saber que se você precisar fazer um tratamento pra dormir, pra ansiedade, tem zero problema, mas faz com a prescrição médica, beleza? Comenta tratamento que eu vou saber que você assistiu até o final, que isso é muito importante pra mim, vocês assistem até o final, curtem, comentem o vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!